A gente está de volta com um recado para você que gosta de cozinhar, viu? O César abriu inscrições para o concurso que pretende revelar talentos da culinária regional. O concurso é voltado para cozinheiros amadores e para participar não é preciso pagar nada. Viviane Santos. É uma boa oportunidade para quem sabe preparar receitas saborosas. As inscrições para o concurso César e Chefes já começaram e vão até o dia 24 de junho. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é a Mariane Fernandes Franco, nutricionista do SESI. Mariane, o que é o SESI-Chefe? O SESI-Chefe é um concurso culinário que está sendo realizado pelo SESI e tem como objetivo promover a alimentação saudável, econômica e nutritiva. E o SESI de Aracatuba vai sediar a fase local e regional. O que é preciso para participar? Para participar, o candidato tem que inscrever no site, que é www.sesisp.org.br barra SESI-Chefe, uma receita que seja saudável, nutritiva, econômica e com aproveitamento integral dos alimentos. Mas, para participar, tem como critério que o candidato tenha acima de 18 anos e não esteja cursando ou não tenha concluído o curso de gastronomia. E como vai funcionar o concurso? O concurso, os candidatos vão escrever as receitas e uma comissão vai avaliar e escolher as 12 melhores. Após a escolha, os candidatos vão vir aqui na Cozinha Didática e preparar essas receitas. E tem premiação, né? Sim, tem premiação. O candidato que chega à final, ele pode ganhar até 5.500 reais. E as melhores receitas ainda serão publicadas em um livro, é isso? Sim, as melhores receitas vão ser publicadas. Serão 60 receitas publicadas no livro do SESI. Ok, muito obrigada pelas informações. Viviane Santos para o SBT Interior.